E nessa transição de... Quando que você falou assim, porra, encontrei o agora, o tesão da vida de novo que foi o trader? Como é, quando que foi isso que aconteceu na sua vida? Foi quando eu comecei a... Eu cheguei num... Como acho que todo mundo chega num trader esportivo, com algum anúncio falando, ganhe dinheiro do sofá da sua sala. Sim. Deve ter até hoje esse tipo de anúncio. Eu falei, porra, eu entendo pra caramba de futebol, joguei futebol profissionalmente mais de 20 anos, pô, isso aí vai ser mole pra mim. De boa. E todo mundo acha que só entender de futebol basta pra você trabalhar com as apostas, né? Quando, na verdade, não basta, não é só entender de futebol, porque senão, sei lá, o Tite seria o melhor apostador do mundo. Guardiola. É. E aí eu fiquei naquele negócio, pô, eu vou conseguir, vou conseguir, só que antes disso eu fiquei um tempo, eu fiquei uns 4, 5 meses só estudando, procurando a galera, porque hoje tem muito conteúdo. Mas naquela época não tinha muita gente, sabe? Tinha o Ricardo, tinha o Netuno, tinha o Theo, acho que o... Quem mais? Ah, pô, eu vou esquecer alguém e me desculpe. E eu ficava ali, né, cara, tentando me encaixar e ver, pô, quem que eu vou... Mudelar, né? E aí eu ficava sapeando ali a galera. Só que antes disso, eu não tinha grana pra começar a investir legal. E o que eu nem indico pra quem tá começando. Quem tá começando, coloca o dinheiro que você pode perder, porque você vai perder. O cara que tá começando agora não tem jeito. E aí até que eu comecei a entender mais o que o Ricardo fala, de probabilidade, de estatística, de números e tal. E eu me identifiquei com aquilo. Não tô falando que é o mais correto ou que é a única forma de ganhar dinheiro. É uma forma que eu me identifiquei. Só que eu não tinha grana pra comprar o curso dele, né? E aí eu fiquei naquela trocação, naquela trocação. Até que eu falei, meu, sabe quando você não tem mais você, não tem mais capacidade de seguir sozinho. Eu não tinha mais capacidade de seguir sozinho. Eu fiquei seis meses, cara, estudando. Então, tipo, eu fiquei limitado. Eu cheguei num ponto em que eu sozinho não conseguia mais. Não crescia mais. Não tinha. E eu acho que todo mundo vai passar por isso. E aí o que que entra? Um mentor. Você tem que ter um mentor. Uma pessoa que sabe mais que você pra fazer você pular esse muro. Você vai pular esse muro, daqui a pouco você vai chegar num outro muro que você não vai alcançar. O que você vai precisar? Outro mentor. Outro mentor, outro curso, uma outra especialização. E daqui a pouco você vai ter outro muro. E é assim que vai. Quando você chega nesse muro e você identifica que, porra, eu posso ir mais e eu não tô conseguindo, isso é ok. Agora, quando você chega nesse muro e fala, ah, cheguei nesse muro porque não existe mais nada acima disso. Aí o tombo vai ser gigantesco. E aí a minha esposa, a cara, entrou em contato com o Ricardo. Nunca contei pra ninguém essa história, eu acho. Sério? É. Primeira mão. É. Eu acho que o que eu me lembro é que eu nunca contei. E aí ela entrou em contato com ele, né? Falou, pô, a gente queria, mas acho que eu não tinha cartão, né? Eu, quando eu parei de jogar, cara, eu gastei toda a grana. Caraca, Cezão. Toda a grana mesmo. Toda a grana. E aí, pô, não tinha cartão. Aí o Ricardo foi generoso, como sempre, deu um jeito lá e tal. E depois que eu comecei a fazer o curso dele, porque até então eu era autodidata, vamos dizer assim. E aí depois você vai conseguindo entender, pô, a odd tem que estar aqui, a odd tem que estar lá. O mercado. Aí você vai se modelando dentro daquilo que você aprendeu e criando o seu próprio trajeto ali, né? Sua própria trajetória. Então, quando eu dei um start que eu falei, pô, é isso aqui. Foi depois que eu comecei a fazer o primeiro curso do Ricardo. Que eu comecei a entender que eu não sabia nada. Isso foi que ano? Isso foi, acho que 13, cara. 2013? Eu acho que foi 13, 14. Eu não vou me lembrar agora de core. Mas deve ter sido isso, 14, por aí. E aí você começou a entender que aquele mercado poderia fazer alguma coisa diferente na sua vida. É. Porque eu vi que só entender de futebol não bastava. Não bastava. Eu não sabia. O in-rate, pra mim, era tipo, ah, o time tá bom, entra. Mas, tá, e aí? Se sai o gol, pra onde que essa odd vai? Pra onde que não vai? Se não sai o gol, quanto que eu vou tomar de head? Porque tem muito isso, né, cara? E eu acho que é normal pra quem tá começando. A galera acha que é só pegar o gol. E é normal isso. Até que depois você vai se aprofundando. Quem quer seguir esse tipo de trabalho, ele vai ter que saber isso. Trade, né? Falando em trade, não o panter. O panter não precisa muito saber pra onde a odd vai depois de um gol. Porque o cara entra e fica até o final e já era. Então, o conhecimento de mercado foi o diferencial pra mim. Eu já conhecia um pouco de futebol. Me ajuda muito a montar a metodologia. A criar critérios de in-live, né? Como que o comportamento do jogo é ideal pra esse tipo de entrada minha. Então, isso, o fato de estar lá dentro me ajudou muito. Só que eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento de mercado. Nada. Eu não sabia se uma odd a 1,40 tinha valor. Eu não sabia se uma odd a 1,80 tinha valor. Eu achava que a odd 2,3 era a odd que tinha mais valor. E às vezes não é. Porque tem uma linha muito tênue, né? Entre a simetria dentro de um jogo e a pegadinha. O cara veio lá. Pô, 2,6 essa odd. Tem muito valor. Às vezes não tem valor nenhum. O jogo tá parado. O jogo não tem nada acontecendo. Então, a tia Beth fica só assim. É isso aí, fião. Tem valor. Vem cá, me dá. E eu não sabia nada disso. Pra mim, eu trabalhava numa odd 2. Por quê? Era mais fácil de eu recuperar o red. 100% de lucro. Era essa a minha estratégia. E eu acho que é a estratégia de muita gente. E tá errado? Não tá. É o que eu tinha pra aquele momento. Eu nem cogitava entrar numa odd a 1,5, por exemplo. Sério, Cezão? Não, pra mim... É inadmissível. Inadmissível. Caralho. É uma coisa de maluco. E aí, depois que eu fui estudando conhecimento de mercado, pô, hoje eu pego odd muito menor do que 2. É a estratégia que você vai usando ali. Se você vai trabalhar uma tendência, ou se você vai trabalhar uma simetria em odd um pouco maior. Mas eu só comecei a deslanchar quando eu entendi o mercado. Show. E você... Eu vi que você é especialista em gols HT. Essa especialidade se deu pelo futsal? Ou porque sai bastante gol, né? Ou porque você acha que foi uma coisa que foi acontecendo e você foi especializando nesse mercado em si? Como é que foi? Foi... Eu fui cair no mercado de over por falta de conhecimento também. Porque eu sempre gostei de trabalhar metiodes. Só que por falta de conhecimento, às vezes, por exemplo, um jogo... O time da casa muito bem. Praticamente só ele jogando. Eu entrava a back. Aí, sei lá, um contra-ataque ou um pênalti do nada. Da... Sei lá, enfim. Tomava esse gol. Porra, mano. Tomei um gol. Pô, meu time tava bom. Aí, beleza. No outro jogo, a mesma coisa. Aí, no outro jogo, pegava um gol. Só que esses gols que eu tomava do nada, me deixava irritado. Porque eu não tinha conhecimento do meu in-rate. Eu não sabia, tipo, porra, beleza. Eu vou entrar, eu vou ganhar 70% das vezes. Vou perder 30% e tá tudo certo. Esse jogo não me vai importar. Não, mas eu queria ganhar. Eu queria ganhar, ganhar todas. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou pro over, que quem fizer fez, eu ganho. E exatamente isso. Aí, eu comecei a trabalhar no over. Mas nada específico no HT. Aí, até que eu comecei... Aí, o meu lado de jogador começou a falar um pouco mais alto nisso. Porque quando sai um primeiro gol no jogo, desestrutura. É igual o Mike Tyson falava. Todo mundo tem uma estratégia até tomar o primeiro soco no queixo. E no futebol, a mesma coisa. Você pode ver, os times ali no seu padrãozinho... Sai um gol, cara. Parece que descamba tudo. Então, eu falei, porra, eu quero trabalhar pra pegar o primeiro gol do jogo. E aí, é uma pergunta que eu recebo sempre. Sai mais gol no HT ou mais gol no FT? O primeiro gol da partida, a reincidência dele de sair no primeiro tempo é maior. Só que a maior quantidade de gols acaba saindo no segundo tempo. Então, eu procuro trabalhar sempre em busca desse primeiro gol. Porque eu acho que é mais fácil de você padronizar o comportamento das equipes. Através de números e tudo mais. E aí, eu comecei a trabalhar no HT. Só que eu trabalhava no HT. Aí, trabalhava no 1.5 FT. Trabalhava no 2.5 FT. Trabalhava no over.limit no segundo tempo. E eu falei, porra, cara... É um estudo pra cada coisa. Não é o mesmo estudo do HT. Não é o mesmo estudo pra 1.5. Que não é o mesmo estudo pro 2.5. Porque, de repente, você não pode tratar um jogo 2x0. Igualmente, um jogo que tá 0x1 ou 1x1. Dependendo da quantidade de gols que saem. O comportamento é diferente. O campeonato é diferente. Eu falei, porra... Eu lembrei do meu pai mais uma vez. Ele falava, não seja um pato. Que nada anda e corre, mas não faz nada direito. Nada voa e corre, mas não faz nada direito. Eu falei, pô, então vou me especializar no que eu sou bom. Que era ir atrás do primeiro gol do jogo. E aí foi quando eu mergulhei no mercado HT. Muito por influência do Ricardo. Comecei a trabalhar esse over HT. O Ricardo, ele falou, meu, para e foca nisso aí. Vai nisso. É isso que você é bom. A gente percebe e tal. E eu comecei a me dedicar no over HT. A gente percebe e tal.